Cobrança de escanteio, ó, a bola vem, Charles, aí perceba, ó, tem esse caboclo aqui do Estanciano, e o Lennon tá muito atrás dele, mas é muito atrás, tem um cabra aqui, ó, se eu brincar, tem dois jogadores do Estanciano dando condições, na hora que Charles faz a finalização, pô, ia ser um gol maravilhoso, e o juiz e o Bandeirinha viam um impedimento, sabe se deu de onde.